Salve, salve galera que acompanha o canal Shape Inexplicável, e aí como que vocês estão? Mais uma vez eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, o Toguro foi viajar, quando ele viaja nós apronta Então dessa vez o que eu vou fazer? Ele comprou um Camaro, zero amarelo O que a gente vai fazer hoje? Eu vou chamar as paraguaia, a gente vai adesivar o carro com o nome Free Fire E aí, o que vocês acham? Ele tá mexendo com o jogo, tá com a mansão Grey, trabalhando com o Free Fire Influenciador do Free Fire, então nada melhor que nós ia adesivar o carro dele com o adesivo do Free Fire Vou chamar as paraguaia só pra complicar a vida do cara que vai adesivar, eu já liguei pro cara, o cara tá chegando aí Então, só acompanhar, vambora É o seguinte pessoal, lembrando, já que eu tô aqui e tô com os kits da loja Shape Inexplicável Que agora mudou, né? É Toguro.com Vou fazer o merchan, né? Você que curtiu o boné aqui, ó, boné pesado, quebrada venceu Moletom também, quebrada venceu Tá disponível lá no site pessoal, só procurar e vamos que vamos, agora vamos pro vídeo Então é isso pessoal, os paraguaia tão lá na laje lá Vou falar pra elas agora o que elas vão ter que fazer O cara do adesivo tá aí na rua aí, esperando Só vou passar pra elas pra ver o que elas vão fazer, como que elas vão agir lá com o cara lá Dá uma trollada nele lá, se eles saberem, então vai ser os dois vai ser trollado O Toguro e o cara, vamo lá Olá meninas Olá Tudo bem? Tô aprendendo um pouquinho de espanhol Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Como é que você está? 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 Muito bem, muito bem Vamos ficar aqui pro lado do sol E aí, como vocês foram lá pra Fraternidade X? E aí? Fomos 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 Quer voltar pra lá? Fomos É muito legal essa noção Fomos lá na Grey? A gente é muito boa Pessoal é gente boa lá, né? Gente boa Tomamos baixa de piscina, foram na praia também Muita festa Fomos na praia, na piscina, no jacuzzi Jacuzzi, é... Vocês foram do Grey, do jogo? Fomos também Nós conhecimos também lá Lá jogamos, o Toguro nos atirava Aí o Toguro veio pra cá e ele foi pra lá, né? Sim, fomos juntos Ele veio deixar vocês aqui e voltou lá pro Paraguai Agora estão no Paraguai, no meu país Então é o seguinte, o que acontece? Ele comprou um carro novo aí, um Camaro amarelo Vocês viram no vídeo, né? Vimos Muito lindo Aí vimos, ayer vimos ontem Ontem Ai, meu Deus, que malabro Aí o que acontece? Eu estou com uma ideia aqui Ele está mexendo com o Free Fire, essas coisas de jogo, né? Ele é um influencer agora do jogo e tal Ele é influencer agora do jogo Free Fire E eu chamei o cara pra adesivar o carro dele sem ele saber Eu vou mandar ele adesivar o Free Fire no Camaro dele Quando ele chegar vai ter uma surpresa Eu acho que eu vou mandar o vídeo pra ele Vai ter uma surpresa lá, vamos ver se ele vai querer postar ou não, né? Mas eu acho que ele vai postar E qual é a ideia? O cara do adesivo não sabe que vocês vão lá E eu quero que vocês vão lá e fiquem em cima dele Meio que atrapalhando, fazendo umas perguntas Ele não sabe que vocês são paraguaias, né? O cara do adesivo Vamos falar em espanhol Isso, vocês começam a fazer umas perguntas pra ele Como que não me entendesse? Isso, pra ver qual vai ser a reação dele Pergunta com o que é, o que é adesivo, o que ele está fazendo ali Vocês ficam lá Pra ver qual vai ser a reação dele, tá bom? Tá bom, vamos lá É isso aí pessoal, vamos lá Vamos lá O cara acabou de chegar aqui, o rapazinho Opa, tudo bom? Eu não sei que vai puxar o adesivo aí, né? Eu vou colocar Sempre, sempre faz um trabalho pro Toguro, né? Sempre Peguei seu contato O adesivo dele, tudo aí eu faço Você tem loja física? Tenho Fala o nome da sua loja aí Próxima mansão aqui do Toguro mesmo Tem Instagram? Tem Instagram Fala aí o Instagram pra galera aí Instagram é cardos.cv1002 É isso aí pessoal, o pessoal já conhece ele Trabalha com todos os carros do Toguro Eu pedi pra ele trazer aí, ó Vai ser uma surpresa pro Toguro Foi colocado E é o seguinte, cara Você viu que tem três lindas moças aqui E elas não são brasileiras, são paraguaias Paraguaias São paraguaias E é o seguinte As puras Elas vão fiscalizar aí, você fazendo esse trabalho aí Tem algum problema? Não, sem problema Vamos lá Bora lá Vamos lá Bora Vamos lá, pessoal Olha o bichão aí, olha o puro aí, olha o puro Esse é puro, hein? Ele já amadureceu Bom, vou deixar você, eu vou segurar um aqui Dos dois lados Você vai pegar dos dois lados? Isso E como faz? Que bonito É difícil Vou dividir certinho aqui, ó Muita precisão, né? Vamos tirar as medidas E isso que é pintura? Não, isso se chama... É vinil recortado É... Como? Vinil recorte É gostoso É gostoso É gostoso É gostoso Gostoso Eu perguntei De custo Precio Ah, é caro É isso É caro Não é caro Não é caro, né? Eu vou te ensinar espanhol Eu vou te ensinar Porque eu preciso entender Eu vou te ensinar Te vou ensinar Pode ensinar A gente entende um pouquinho dentro espanhol Ah, entende um pouquinho dentro espanhol Então já está Eu achei que gostoso era gostoso É, então... É, então... É, então... É, então... Ele está compreendendo como ele... Quero Quero Qual é o seguinte passo? Me ensina que eu quero... Quero aprender... Quero aprender tudo Vai retirando Isso não se chama pilotear? Piloteado Que isso? Piloteado, é verdade? Ah, já entende É Eu posso trabalhar disso já? Será que o Toguro vai ficar bravo quando mandar o vídeo para ele? Eu acho que não Eu acho que sim Ele gosta do Sefari, né? Será que fica bravo? Ele gosta do Sefari O carro é novo, né? Tem cima do carro, né? É O que será que ele vai achar? Vai ficar... Puto Olha, vai ficar puto, né? Já aprendeu isso aí? No Paraguai não tem Na Nação Fraternidade X me ensinaram a falar isso Vai ficar puto, olha os caras Ó, meu, vocês também vão me ensinar as coisas boas para as meninas, né, cara? Os caras ensinam logo os pesados Por favor Que legal Isso aqui é o incenho de cidade Isso Esse é o logo mesmo do Free Fire, né? O logo oficial do Free Fire Você faz muito rápido Nem precisa da minha ajuda Sim É verdade? Sim, quero ajudar Tem o outro lado também, né? Tem o outro lado para fazer ainda Vamos fazer o outro lado nosotras Ele faz muito rápido, né? Sim Você trabalha com isso filme também, de carro? Não Não, só com adesivagem Só com a comunicação visual Você onde vive? Mora Aqui, próximo Vecinho? É, o menino Matarazzo aqui já De Verônia Próxima mansão Maruanda mesmo Ah, perto Cerca 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 Já, eu quero ver o resultado Sim, se o Toguro não gosta, é fácil tirar? É fácil, sim Como se tira isso? Agora vocês tiram para mostrar Eu posso tirar? Calma Calma aí Meu Deus Já pode tirar já? Para baixo Eu vou tirar para outro lado Para baixo Eu fiz Ah, saiu Era aqui, ó Saiu Volta Prontinha Devagar Eu não estou tirando Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce na minha luz Que lindo Eu adorei Olha o meu trabalho Meu esforço Valora aí, ó Agora o outro lado Ficou topinho? Dá um close aí Ficou da hora, hein? Ficou gostoso Eu acho que ele vai amar Ele tá lindo Ele vai amar, eu acho Tem coragem de deixar elas colocadas? Não Tem coragem? Nem eu tenho coragem Mas uns dois desse aqui de reserva, né? Dá muita responsabilidade Uns dez Uns dez, acho que vai chegar Vou levar Deixa eu passar para lá Quanto mide para ficar bem certinho? A mesma coisa lá Coloquei dezesseis lá Dezesseis? Dezesseis aqui Tá certo? Quanto? Isso Faz quantos anos você trabalha nisso? Quanto tempo você tá trabalhando nisso? Ah, uns vinte anos Vinte anos Faz tempo Faz muito Com os olhos fechados É prática, né? É prática E tudo Tá certinho? Agora tá O senhor dá curso lá também Se alguém for que aprendesse É plotagem, a gente fala, né? É plotagem Plotagem ou não? Isso O senhor oferece curso lá? Não Por enquanto é só trabalho mesmo O senhor Trabalha independente Eu ofereci o curso, né? Eu já colocava as três Para ela aprender com o senhor Lá uma semana lá Sim Eu aprendo muito rápido Eu aprendo muito rápido Sim Eu não ia querer fazer isso É muito legal Aí você vai lá para o Paraguai Trabalha lá Adesivando Para aprender E o senhor para baixo aí Devagar Devagar Com carinho Aí Com amor Eu faço tudo com amor Deixa ela fazer um pouquinho Isso Agora Devagar Isso, vai para baixo Muito lento Devagarinho Muito devagar, Jalyn Essa já tem mais cuidado, tá vendo? Sim Eu sou muito rápida Assim? Estou fazendo bem? Isso Que bom Eu gosto muito Como ficou Gostei Gostei Muito lindo Agora você vai finalizar Agora você vai finalizar É, a Milena vai finalizar o trabalho Meu Deus Que bom É relaxante É relaxante É relaxante fazer isso Como você fala? Relaxante 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 Pra você é? É. É, né? Pronto. Pronto. Ficou mais velho que o outro lado. Eu vou tirar aqui depois. Agora vocês tiram. Vou tirar daqui. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Que bom! Lindo! Toguro, esperemos que você goste. Valora meu trabalho. Qual é a chance, Felaz, de entelopar tudo? O carro, tudo. Já tá tudo pronto, Toguro. Vem cá, vamos pegar uma bota. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Che cosa quei?